E aí, galerinha! Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí, galera! Como é que vocês estão? Chique, bacanizado? Estamos por cá mais um dia, domingão, e nós não para, mas tem que dar uma descansada da meia-dia para a tarde, eu vou ver se eu dou uma descansada, porque não é brincadeira não, viu? Galera, antes de começar o vídeo, pedi a vocês que deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos aí, dá uma força aí ao Paulo Jacaré, vamos para o videozão? Começar! Galera, ontem eu deixei no comentário quem é que estava sentindo falta de alguma coisa no dozão aí, certo? Estou sentindo falta de alguma coisa. E muita gente está ligada no canal Paulo Jacaré, acompanha o canal do Paulo Jacaré e conhece o dozão. O quebra-sol, está faltando o quebra-sol, rapaziada. O que aconteceu? O quebra-sol ontem, eu vinha do porto para casa aqui, antes de ontem, né? É, antes de ontem. Vinha para casa e passou um caminhão por mim, eu dei uma pressãozinha para chegar em casa ligeiro, e passou um caminhão vindo de encontro comigo, e só o vento que deu levantou o quebra-sol, entendeu, pessoal? Aí hoje nós vamos fazer um videozão aí, fazendo a colocação do quebra-sol de novo, só que agora eu vou mudar a estratégia de colocação, eu vou mudar. Por quê? Eu, quando eu fui colocar ele, quando eu comprei esse quebra-sol, eu fiz o buraco, o furo, né? Buraco não, buraco faz na parede. O furo e soldei a porca nas chapas, soldei as porquinhas nas chapas, certo? Só que o vento, pessoal, é muito forte, o vento é muito forte. Quando passa um caminhão de encontro comigo, aí que o vento é forte mesmo, aí fica balançando um pouco aí e arranca. E como foi ontem, arrancou o quebra-sol, levantou o quebra-sol assim, ó. Pai, ficou batendo continência. Aí eu fui, parei o caminhão de encostamento, tirei o quebra-sol e botei dentro da cabine, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação, o que nós vamos fazer, como a gente vai fazer, eu vou explicar pra vocês aqui. Volto já. Certo, pessoal? O que que acontece? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, vou tentar puxar o zoom aqui. Deixa eu tentar puxar o zoom aqui. Ó. Deixa eu desfoco, ó. Tá vendo ali, ó? Arrancou, ó. Certo? Ó o outro lado, estão vendo? O que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer? Nós vamos, eu vou pegar um parafuso, vou botar por dentro o parafuso com coela e apertar a porca por fora. Fazer como se fosse um sanduíche de chapa ali, ó. Certo? Porque o vento é muito forte, rapaziada. Muito forte o vento. Tá aqui o quebra-sol, ó. Tá aqui o quebra-sol. Chegou a entortar. Essa parte aqui entortou, ó. Certo? Ela não entortou não, mas... Olha aqui, ó. Olha o parafuso onde é que tá. Tá vendo o parafuso? O parafuso tá aí. Arrancou o parafuso. Entendeu? Isso aqui, esse quebra-sol, pessoal, é muito pesado, sabe? Ele é pesado. Ele é muito furnido. Aí eu vou ter que fazer o quê? Aqui nesse caso, né? Eu vou ter que fazer a desmontagem do forro de... Opa! O celular vai cair, galerinha. Fazer a desmontagem do forro de teto. Pra poder... Eu ter acesso por dentro, pra mim poder botar o parafuso de lá pra cá. Tá com ruela, botar... Porque se eu deixar do jeito que eu for soldar de novo ali, vai dar esse mesmo problema. Certo? Aí eu vou tirar esse forro de teto. Tirar esse forro de teto. Tirar o abajur, tirar... E ter acesso por aqui, ó. Certo? Aí a gente foi ali na loja. No depósito de construção. Compramos esses parafusinhos, que eu acho que dá certo, ó. Não tem necessidade de ser mais forte que isso. Não tem necessidade. Eu ia comprar uns 13. Esse aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui é de bateria. Bateria. Eu ia comprar uns parafusos 13, mas não tinha lá no depósito de construção. Aí vamos botar esse aqui mesmo. Certo? Ficou só aquele ali do canto, pessoal, ó. Ficou só aquele ali do canto, ó. Aí daqui... Aí... Ficou faltando quantos agora? Deixa eu ver. Acho que foi uma pancada medonha ontem, galera. Eu pensei que ele tinha voado o quebra-sol. É... 2, 4, 5 parafusos. Tá faltando. São 6, né? Nesse quebra-sol. Agora... Tem que botar 5. Vou subir ali em cima. Vou rebater aqueles ali. Rebater. Devagarzinho para não quebrar o para-brisa. E... Fazer a colocação de novo aí. Acompanha com nós. E aí, galerinha. Voltamos. Galerinha. Já tirei o forro de teto. Tirei o forro de teto já. Mas... Estou aqui quebrando a cabeça. Por quê? Por que eu estou quebrando a cabeça aqui? Por quê, galerinha? É o seguinte. O... 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 Eu não quero mais fazer. Bota na porca lá em cima, me soldando a porca, sabe? Não quero mais fazer desse jeito. Eu quero mudar o jeito de fazer agora. Como eu já falei no vídeo aí. Porque o vento, ele balança e arranca. Quebra-solda, entendeu? E eu quero fazer o seguinte. Eu quero... Estou com pena aqui de fazer o que eu estou pensando. Mas vai ser o jeito de fazer. O... O forro, galera. Está do mesmo jeito que eu deixei, ó. Sabe? Mesmo jeitinho. Pretinho. No vídeo aí dá diferença de imagem. Mas... Está tudo pretinho aqui. E... Eu não deixei. Quando eu fiz isso aqui. Eu não deixei uma janela. Não deixei uma janela. Para me colocar o... O quebra-sol. Sabe? E não tem como eu ter acesso lá por fora. Por aqui por dentro. Eu vou ter que fazer o que? Eu estou com pena, mas eu vou ter que fazer. Uma janelinha aqui, ó. Uma janelinha aqui. Já fiz um desenhozinho aqui. Para me poder meter o parafuso aqui por dentro. E botar por dentro. De dentro para fora. Para me ir lá por fora. Botar uma porca. Certo? Para segurar o quebra-sol. Só que eu estou com pena, galera. De abrir essa janelinha. Eu não vou mexer para vocês. Porque foi uma coisa que deu tanto trabalho de fazer. Mas que abre buraco. Você é doido. Só que como eu vou abrir aqui. É o seguinte. Eu vou cortar aqui. Aqui e aqui. Aqui eu não vou cortar. Certo? Aí eu vou só entortar ela para dentro. Para fora, né? E botar o parafuso. Quando eu botar o parafuso. Eu entorto de novo para o canto que está. Certo? Só que eu estou com pena, galera. E olha. Estou procurando aqui um jeito de fazer. Mas não tem outro jeito. O jeito que tem para fazer é isso. Aí tirei o bom clima. Tirei o bom clima. Está ali. Aproveitado até uma limpeza nele. Esses fios aqui, galera. É os fios do luz de teto. Luz. Tem um botão aqui. É outros. Vários. Outras funções que tem aí. É das corujinhas do teto. As corujinhas do teto. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Aí eu volto com umas gravações para vocês aí. Estou mostrando para vocês aí o que está feito. E até eu queria dar uma olhada mesmo aqui em cima. Como é que tinha ficado aqui. Se tinha alguma marca de ferrugem. Mas não tem nada. Porque senão eu ia dar mais uma pintura aqui, né? Mas está tudo chique e bacanizado aqui. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com mais gravações. E aí, galerinha. Galerinha, é o seguinte. Eu estou fazendo aqui um saldo elétrico. Eu tenho uma máquina ali de carbureto. O oxigênio eu tenho. Mas, se eu for ligar a máquina de carbureto para soldar esse parafuso aqui. Vai queimar a borracha do para-brisa. Certo? Vai queimar a borracha do para-brisa. Então, ou faz na TIG. A máquina de solda TIG. Ou faz no eletrodo revestido. O eletrodo revestido dá para fazer. Mas, tem que ser na calma. Muito na calma. Soldando. Pontinho por pontinho. Para poder... Ficar o serviço bem feito. Certo? Ah, mas vai queimar. Queima muito pouco. Queima muito pouco. Está vendo aqui, irmão? Está bom? Queima muito pouco. Aí, eu tenho uma tinta ali. O vermelho que é do rosão. Eu dou um pouquinho de vermelho aqui. Lixo, né? Lixo. Faço uma tintazinha vermelha aqui. Só para dar acabamento. Certo? Não está ficando buraco para entrar água. Não está ficando buraco. Estou fazendo no talento. Aqui o outro. Não sei se está para ajudar. Aqui o outro aqui, ó. Certo? Aí, agora a gente vai pegar o quebra-sol. E vamos colocar no canto. Aqui já está... Já está finalizado. Vamos passar uns pontinhos aqui. aqui. E aí... Pronto, puxou de bola, aí agora vou tirar a chiqueira aqui da sola, né? Está finalizado, porque por dentro não dá para fazer, por dentro não dá para fazer, eu ainda tentei por dentro para botar o parafuso, comprei os parafusos, comprei tudo, mas não dá porque tem chapa na frente e tive que fazer assim, do jeito que já estava, mas agora eu fiz mais reforçado, beleza pessoal, daqui a pouco a gente volta aí com a finalização do serviço do quebra-sol aí hoje. Certo pessoal, já estamos aqui finalizando, aqui pessoal, é o meu bom clima, ele é da Max Clima, faz a propaganda para a Max Clima e ver se patrocina nós, né? Patrocina nós Max Clima. Aqui galera, é o bom clima por dentro, mostra aqui, ó, isso aqui é o motor, isso aqui é o motor para quem não conhece, é o motor, aí você tira, você tira essas duas tampas, quando ele dá problema você troca só o motor, certo? Aí eu estou fazendo o que? Estou fazendo a limpeza dentro, porque isso aqui a gente tem que limpar, porque isso aqui o motorista, ele dorme dentro do caminhão, e com o tempo isso aqui vai sujando, dentro, e lá em cima ainda tem uma palha, certo? Se você é a palha, você tem que trocar, positivo? Aí eu estou limpando aqui com um paninho, limpando com um paninho aqui o interno do bom clima, porque isso aqui fica jogando poeira na cara do motorista o dia todinho, não vai aonde, né? Pancada dessa, atrapalhando os vídeos, pau de racaré, certo pessoal? Aqui esse bom clima, ele é todo trocável, você troca esse botão aqui, ó, esse botão aqui que liga e desliga, tá vendo? Você troca esse botão, esse painel, você troca o motor, é um bom clima muito bom, certo? Aí eu tirei fora, porque eu estou mexendo aqui no bicho, aí tirei logo, tirei logo o bom clima para limpar, certo? Limpando com um vejazinho, certo? Vai ficar tudo cheirosinho, viu? Ó, olha o tanto de poeira que tem aqui dentro, ó. Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui, o motorista está dormindo dentro do carro, está jogando na cara dele, essa poeira aqui, ó. Aí você tem que limpar, ó. Positivo? Beleza, pessoal? Esse aí foi um videozinho aí, para vocês verem o bom clima aí por dentro, como ele é por dentro mesmo. Eu já troquei vários motores de bom clima, outros, né? Porque esse aqui é zerado, eu nunca mexi. Mas eu já troquei, já troquei essa placa, isso aqui tem tudo para vender. Agora eu não sei aonde que tem peça, mas você vê que é tudo trocável. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí, para nós que tiver finalizado aí, eu mostro como foi que ficou lá o quebra-sol do dosão. Certo, pessoal? Voltamos, ó. Já finalizamos o serviço. Mostrar a vocês aqui como foi que ficou. Agora eu estou... Peguei o vejo aqui, estou dando uma limpeza no painel, limpando por dentro, tirando a poeira. Agora eu vou passar lá para trás, ó. Vou passar vejo nisso aí tudinho, limpando, tirando poeira. Já limpei o forro de teto. Tem que limpar o carro, né, cara? Porque na semana, praticamente, a gente passa a semana aqui dentro, né, do caminhão, né? Morando aqui dentro, né? Aí a pessoa não pode andar em caminhão sujo, né? Cheio de poeira, a gente dorme aí dentro e... Tem que limpar. E eu vou ver se, galera, ver se eu vi no Mercado Livre, eu vi que tem para vender esses tapetes aqui, ó. Já pronto. Eu acho que eu vou comprar um no Mercado Livre, galera. O que vocês acham? Agora, que cor vocês acham que fica legal pro dozão? Vermelho. O que cor vocês acham que fica legal? Preto? Azul? Vermelho também é o tapete. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Ajuda o Paulo do Jacaré a arrumar o caminhãozinho. Certo? Aí agora aqui já limpei os vidros, já limpei o forro de porta. O próximo final de semana, se der certo, eu vou fazer os dois puxadores ainda aqui que não tem. Do 112 original, que me faz uma falta muito grande aquele puxador aqui. Vou fazer um. Fabricar um aqui na garagem. E amanhã já é segunda-feira. Não deu tempo nem lavar o caminhão. Olha aí, galera, como ficou. Agora ficou show, viu? Olha aí. Agora ele ficou bem alinhado. Porque da outra vez que eu botei ele, ele ficou com uma parte mais alta e outra parte mais baixa. Agora, galera, ele ficou show, viu? Show de bola aí, ó. Como ficou bem alinhadinho, ó. O quebra-sol. Bem alinhadinho mesmo. Aí eu vou ver se eu compro o tapete do piso, né? E o grade da frente aqui. Aquela grade que também tem que meu amigo Fernando aí mandou um link pra mim falando sobre essa grade. É barato uma grade dessa. Barato. Aí eu vou comprar a grade e o tapete tudo junto pra gente botar no dozão e qualificar ele cada vez mais. Se Deus quiser. Glória a Deus, né? Certo, pessoal? Aí tá finalizado aí o trabalho de hoje. Não mexer ainda no arranco. Tem que mexer no arranco. Olha aí como é que tá o jacaré. O jacaré tá servindo mesmo só de bancada. Mas ele vai sair daí. Em nome de Jesus, ele vai sair daí. Já botei o pneu lá de novo, galera. O pneu que eu tirei da carreta, botei lá. Fiz questão de botar. Ontem mesmo. Porque não vou tirar nada desse caminhão. Nada. Nada, 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 nada. De nada. Nem o parafuso desse caminhão eu tiro. Eu precisei comprar uns parafusos pra carreta. E tinha aqui. Novo que eu comprei e botei. Vocês acompanharam que eu botei e comprei das duas rodas traseiras. Novo. Não tirei. Comprei. Mas não tirei daqui. Eu podia muito bem ter tirado daqui, né? E ter botado na carreta. Mas eu não vou comprar os parafusos da carreta. E comprei e deixei do jacaré. Certo? Para o jacaré eu não estou tirando nem o parafuso. Porque esse caminhão... Vou ver se eu vou lá pro lado da BR nos acessórios. Ver se eu comprar duas... Lameirinha daí pra botar... Sabe? Deixar todo. Faltando só mesmo... A... A funilaria. E pessoal, fiz aquele esquema mesmo. Mas agora fiz mais reforçado. Eu peguei... Um pedaço de... De... Aqueles... Né? Isso aqui galera, ó. Deixa eu botar pra cá. Isso aqui é aqueles... Vara de rosca que tem pra vender em depósito. Aí eu tinha um pedaço ali na oficina. Fiquei cortando. Fiquei cortando e fazendo os parafusinhos. E saldando lá em cima, ó. Ó. Deixa eu chamar no zoom aqui pra vocês verem. Ó. Tão vendo como ficou legal? Eu ia botar uma borrachinha ali, ó. Por baixo. Mas... Não tinha. Eu não achei borracha aqui... Que desse certo pra botar ali embaixo. Mas eu... Dei uma retocadinha de pincel mesmo. Só pra não ficar... E não enferrujar onde eu fiz a solda. E tá aí galera. Não, eu fico feio demais sem um quebra-sol. Não foi? Fica feio sem um quebra-sol. Depois que você bota o quebra-sol... Se você tirar... Fica coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Aí tamo aqui. Tá aqui o motorzão. O motorzão do jaco. Tá aí parado. Tá aí. Quem perguntou. É... A galera perguntaram aí quando é que eu vou mexer no motor. Galera, só quando tiver dinheiro. Não vou meter as caras de mexer no motor desse. Sem dinheiro. Eu vou ajeitar a documentação dos caminhões agora. Do caminhão. Que eu tenho que transferir pro meu nome. E isso tudo vai dinheiro. Entendeu? Tenho que botar ele na minha NTT. Tenho que fazer várias coisas aí. E não dá certo eu gastar dinheiro agora. Não tenho condições de gastar. Certo? Aí... Olha aí. Botei uma camisazinha ali no pé de pau pra não arranhar o carro e tal. Aqueles esquemas, né? Certo, pessoal? Aí agora eu tô dando uma soprada aqui dentro. Dando uma limpeza. Eita, meu filho. Me ajude. Dando uma limpeza aqui dentro. Ajeitando. Ajeitando aqui. Matando a poeira. O que vocês me dizem aí da cor do tapete? Aí tirei as ferramentas. Essa cama, pessoal. Essa cama vai ser modificada. Eu vou modificar essa cama. Essa cama eu vou aumentar ela mais pra cá, ó. Ela vai ficar bem aqui mais ou menos nessa cama, ó. Fazer uma cama grande. Cama gaúcha. Cama grande. Essa parte de trás ali do banco. Eu vou modificar aquilo ali. Aquilo ali pra mim é uma imundícia. Certo? Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou fazer... Eu vou pegar um compensado. E vou cortar aqui. Fazer uma divisória aqui. Pra você não ver o que é que tem debaixo da cama. Certo? Esses baldes aí eu ando com eles pra botar água. O que precisar botar no balde aí a gente bota. Certo? É... Eu já precisei de balde na estrada e não tinha. Aí agora toda vida eu ando com balde. Ou na carreta ou dentro do cavalo. Eu ando com os baldes aí pra não... Pra não... Pra não... Pra não pedir nada a ninguém, né? Essa semana. Essa semana que passou. Eu precisei... Sabe de que, galera? Precisei de uma mangueira pra encher pneu. Ó aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó aqui. Ó aqui. Já fiz a minha mangueira. Já fiz a mangueira e botei aí dentro do carro. Porque a gente liga aqui no cavalo, ó. A gente liga aqui no cavalo. Nessa mangueira aqui, no cavalo. E enche os pneus da carreta. Se tiver baixo, se tiver seco. A gente consegue encher. Certo? Aí não vai ver o dosão. O dosão tá sujo aí. Virado na cabronca. Mas... Amanhã... Acho que eu não vou trabalhar. Amanhã... Eu vou resolver uma documentação. Problema de documento desse carro. Aí amanhã eu acho que eu lavo ele. Tô com pena, galera. Que vai sair essa placa aí, ó. Doze. Dozão, né? Mas eu... Um colega meu me disse... Que muda só uma letra aí. Só uma letra. Fica GLU. Aí quatro. Aí em vez do sete fica um L12. Né? Vamos dizer que seja. Porque agora vai entrar a placa Mercosul esse carro. Placa Mercosul. O Jaca não. O Jaca... O Jaca já tá transferido pro meu nome. Já... Aqui não tem... Essa placa mesmo aí. Que já tá transferido. Ele escapou. E eu não tenho interesse de vender esse carro. Muitos escritos perguntam se quer comprar o jacaré. Mas eu não vou vender o jacaré. O jacaré... Vamos botar pra rodar. Em nome de Jesus. Beleza, pessoal? A venta tá cheia de graxa. Beleza? Isso aí, galerão. Galerinha. O serviço foi esse aí hoje. Agora... Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês estão... Tem alguma coisa faltando no dozão agora? O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Vou filmar de novo. Tem coisa faltando. Olha aí. O que vocês me dizem aí? Vê se tem gente ligada aí no canal. Eu tirei o negócio do caminhão aí hoje, ó. Hein? Agora vocês não vão acertar, não. Eu... Vocês não estão com cabronca, não, doido. Aí, ó. Filmar ele todinho aí pra vocês verem... O que é que tá faltando no dozão. É, hein? Aí. Chico e bacanizado. Galerinha. Agradecer a vocês. Que Deus abençoe a vocês. Não filmei essa parte lá em cima. Porque lá em cima não tem como filmar. Minha esposa passou aqui. Eu peguei ela ligeirinho pra gravar. Mas ela vazou na brequeádia. E a gente vai finalizar o videozão por aqui. Nós mesmo. Beleza? Vou pedir a vocês que deixem o like aí. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom. Tchau. Tchau.